A gente volta a falar agora sobre um assunto importante, a Polícia Federal identificou o suspeito de tentar invadir o Palácio do Planalto. A Basília Rodrigues volta com informações aqui pra gente. Basília, só pra gente recapitular, isso aconteceu ali no comecinho da manhã, um homem invadiu a barreira de segurança que dá acesso ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente Lula, e também dá acesso ali ao Palácio do Jaburu, que é a residência oficial da vice-presidência. O que a gente já sabe sobre isso, então? Olha, a gente volta a falar desse assunto, Juliana, porque tem informação nova. A Polícia Federal divulgou há pouco que este homem já foi identificado e está prestando depoimento. A nossa repórter Isabel Mega apurou essa informação também, a PF deu outros detalhes de que esta pessoa estava em um condomínio localizado próximo do Palácio da Alvorada. Então, confirmando até uma percepção de quem acompanha este caso, de quem é da segurança, de que a pessoa não teria ido muito longe, já que os pneus do carro ficaram arrasados. Há informações de que pelo menos três dos quatro pneus ficaram furados. Nessa imagem divulgada agora há pouco pela Polícia Federal, você vê um dos pneus da parte da frente do carro bastante destruído. Então, isso impossibilitou até mesmo que a pessoa fosse para mais longe. De acordo com a Polícia Federal, informação divulgada há pouco para os jornalistas, de que esta pessoa está na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Não é aquele prédio do edifício sede da PF, é numa outra região aqui da cidade, no Setor Policial Sul, onde tem um complexo da PF, a PF de Brasília. Esta pessoa está lá na superintendência prestando esclarecimentos. Essas são as informações gerais repassadas aos jornalistas. Eu falei agora há pouco com uma das pessoas que está no comando da superintendência e perguntei se este homem detido vai passar a noite preso por lá. Ele disse que não tem como garantir, nem que sim, nem que não, que esta decisão vai ser tomada pelo delegado que está na condução das investigações. Então, este homem que é tratado como um suspeito, e aí você vê uma divergência também, né? A PF diz que ele é suspeito de tentativa de invasão ao Alvorada, já que se aproximou muito do prédio onde reside o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, falou com exclusividade para nós aqui da CNN mais cedo e reafirmou, por mais de uma vez, que não foi uma tentativa de invasão. Vale destacar que a equipe de segurança que estava lá nesta madrugada cuidando do Alvorada, tinha no comando um policial da PM de Brasília que trabalha no GSI, né? Você sabe que o GSI não tem somente militares do Exército, pessoas que saem de outras corporações e que interajam, né? Que possam fazer esse compartilhamento de técnicas e habilidades também são incorporadas pelo Gabinete de Segurança Institucional. Então, um PM, um policial militar que está emprestado para o GSI é que estava no comando da equipe de segurança nesta madrugada. As informações do GSI, portanto, um órgão ministerial que cuida da presidência, da segurança da presidência da República e dos prédios da presidência da República, mostram que não foi uma tentativa de invasão. Este homem aparentava estar embriagado, com efeitos de entorpecentes. Essas são as declarações feitas a nós aqui da CNN pelo ministro general Amaro, com quem eu conversei mais cedo. Ao ser comunicada disso, a Polícia Federal abriu uma investigação como tentativa de invasão porque quer ouvir este motorista, quer unir outras pontas dessa investigação, não apenas o relato de quem estava lá na hora cuidando da segurança do Alvorada. Então, por isso que este homem, que foi identificado pela polícia, mas ainda não teve a sua identidade revelada, idade, onde mora, o que faz, isso a gente ainda não sabe, foi localizado pelos policiais em um condomínio perto do Alvorada, perto do Palácio do Alvorada. Você sabe que aqueles condomínios ali são de alto padrão, então a gente também tem que saber quem é esta pessoa. Ele foi levado para a superintendência e presta esclarecimentos agora. Ficará mais tempo preso? De acordo com a fonte da superintendência, há pouco com quem eu conversei, esta é uma decisão que caberá ao delegado no comando da investigação, depois de ouvir os esclarecimentos do motorista. Obrigada, Basília. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Obrigada, Basília.